Fala aí pessoal, aqui tá falando do Troll pessoal e bem-vindo nesse vídeo aqui com mais um Troll Gourmet Troll Gourmet, e pessoal nesse vídeo aqui eu vou, eu tô, vou ser sincero que já acabou já o Natal Mas se você tem aquele panetone, tem tudo aquela... É, promoção agora, porque o seu Natal é por 10 reais É, promoção panetone de quanto? De 15, 20 conto, tá por 10 reais E nesse vídeo aqui, como eu falei, já acabou já o Natal e eu vou fazer um pavetone Então fique atentos com mais um Troll Gourmet Você chama pavetone Pavetone, é, pavetone é bonito Os ingredientes são, um panetone aí pequeno, mas de preferência um panetone... Se você tiver um panetone grande, mas eu tô com um pequenininho aqui Você vai precisar de creme de confeiteiro, você vai encontrar provavelmente em uma confeitaria Você vai precisar de castanha, mas isso é a gosto, se você não quiser, você não precisa colocar Pode ser qualquer tipo de castanha, leite, você vai precisar de qualquer leite aí, não sei qual leite você vai usar E mertilo, eu tô usando mertilo, mas é a gosto também E onde a gente encontra pra comprar? Então, mertilo eles encontram em qualquer mercado, eu acho que em qualquer mercado, mas acho que em dezembro é que aparece mais Eu não sei se durante qualquer época do ano vai ter mertilo Entendi E o panetone que eu falei, o panetone, esse aqui é de 900 gramas, mas na receita tava uma de 400 gramas, que é o grande normal Então, vamos pra cá O meu primo, como né, de costume, ele não sabe direito como se faz os bagulhos Escravo Escravo, né, escravo Literalmente, é escravo, né Como que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? Vai ser o seguinte, a gente vai cortar o panetone em quatro aqui De preferência, se você for fazer com um grande, você corta em pedaço, mas a gente vai fazer aqui, você vai cortar ele em quatro pedacinhos aqui Então Pode tirar o coisinho? É, você pode tirar, pode tirar isso aí que a gente não vai usar Eu vou pegar Eu vou tirar aqui, ó Eu vou pegar um prato, né, porque é um prato sempre bom, né Beleja Beleja Vou colocar o prato aqui, né Um pratão bonito Não, eu vou ser sincero, esse papelzinho aqui é muito engraçado, porque parece que tem gosto de bagulho Tem gosto de panetone Mas, eu acho que é papelão mesmo, né Esquece, esquece Tem gosto de panetone Mas, esquece Tá bom, eu vou cortar em quatro pedaços, certo? Então, um aqui É, não corta muito pequeno, porque a gente vai fazer meio que a massa, né, do negócio São quatro cortes ou quatro pedaços? Quatro cortes, você vai fazer quatro cortes assim, em rodelinha Então, um aqui, certo? Certo Aí você deixa aqui no prato, você deixa, ó Aí Beleja Ah, e uma outra coisa, pessoal Eu esqueci Você vai precisar de baunilha pra fazer a partir do creme de confeiteiro aí Mas pode ser qualquer baunilha, essa aqui é a baunilha, eu não sei qual que é essa daqui Mas tem a baunilha clara, a branca, e tem essa daqui que é a mais escurinha Eu acho que é tudo a mesma coisa É muito pequeno, dá pra cortar em quatro Ah, então, então, tá bom Não, mas foi, mais ou menos É, tá mais ou menos, vai ficar mais ou menos desse jeito, né? Certo Bonitinho Ah, e lembrando, a gente lavou nossas mãos, você não vai ter muita gente reclamando que Pô, vocês não lavam a mão A gente lavou a mão, a gente higienizou a mão Pelo menos eu higienizei, ele eu não sei, né? Eu tava lavando louça, eu sou escravo, vocês não estão indo, né? Mas tá certo, tá certo, tem coisa Agora a gente vai pra cozinha, porque eu vou mostrar, né, como que faz o famoso creme de confeiteiro Ah, e as receitas, vai tá tudo na descrição aí do vídeo Então, aqui eu tô usando meio que um estipulado, né, pra esse tanto aqui de panetone, né? Mas se você for fazer com panetone aquele grandão, né, de 400 gramas, você faz o que tá na receita Beleja, então agora a gente vai pra cozinha A gente tá agora aqui na cozinha, eu tô usando uma panelinha, né, panela pequena de preferência Pra gente fazer o nosso creme de confeiteiro Então, olha isso aqui, isso aqui é muito, muito estilo Eu não tô na minha, aqui não é minha cozinha, mas isso aqui é muito estilo Eu vou ser bem sincero Eu não sei usar direito isso aqui, mas vamos nessa A gente vai colocar a nossa panelinha aqui, né, vou tentar ligar Eu acho que eu vou conseguir ligar, né Ai, caraca Caraca, mano, isso aqui é muito forte, meu bichão bem, bem doido Caraca O que que a gente faz aqui? Eu não sei, eu acho que a gente vai primeiro colocar o nosso leite Vai colocar o leitão aqui e vai colocar a nossa farinha de confeiteiro Vamos colocar um pouquinho aqui Sando um pouquinho, sando um pouquinho, sando um pouquinho Eu acho que eu tô fazendo certo, né Eu acho que não pode ferver, senão vai empelotar, né, o bagulho Então a gente vai colocando mais um pouquinho aqui E vai mexendo Se eu tiver fazendo errado, desculpa, né, porque eu não sou profissional nisso daqui Ainda não, né Ainda não E eu vou fazer o meu primo mexer aqui Que eu acho que eu tenho que colocar um pouco mais de leite Pra gente colocar toda aquela farinha de confeiteiro Então vai mexendo aí, que eu vou colocando Vai falando, mãe Vai falando aí, eu estou mexendo Bom, eu vou ser sincero, né, eu gosto de gastronomia Acho que todo mundo gosta gosta de gastronomia Não, eu gosto de fazer os bagulho pra comer, não que nem você ia querer trabalhar e tal Não, eu quero trabalhar, eu pretendo, né E se vocês já viram esse vídeo, eu não sei onde que é aqui, seu card Olha lá o Troll Responde Que eu fiz junto com o Augusto, né Porque tem muita gente lá que perguntou Como que a gente quer fazer lá da nossa vida, o que você acha E eu falei que eu queria meio que ser Tá sujando todo o bagulho aqui Eu queria fazer parte de gastronomia Que eu acho que é uma área bem da hora Acho que é uma área da hora, né E é uma área que não vai acabar Porque todo mundo vai precisar comer Dependendo do restaurante que você vai fazer Vai dar certo Agora você, eu não sei o que você quer fazer, não Só Deus sabe, irmão Só Deus sabe o que vai fazer Ah, eu esqueci Aqui vocês podem colocar uma gota de baunilha Que eu vou colocar já Não vai encher de baunilha Porque você coloca uma gotinha a mais Fica muito forte a baunilha Não sei porquê É muito forte Eu vou colocar, ó, quantas gotas tá aqui Um, dois Já era, já era, já era Nossa senhora Falei um aí, não encheu Não ouviu nada É Não ouviu nada Falei, não ouviu nada Vou esperar engrossar Não, tem que esperar engrossar Que ele vai vir Ele vai virar basicamente uma massa Composta Composta Eu não sei como descrever O mingau Um pouco mais consistente do que o mingau Lembrei E não pode deixar ali muito no fogo alto Senão, né Vai, acho que vai acabar zoando Eu acho que já tá Deixa eu ver como já tá ficando Acho que já tá ficando Já, já tá engrossando um pouquinho Já tá engrossando Então tá dando certo, né Então a minha teoria aqui deu certo, né Ih, tem que colocar Lembrei Tem que colocar no leite frio Se você colocar no leite quente Se você já esperar frever E pra colocar o creme Vai empelotar tudo E vai ficar uma porcaria E depois só coando Porque eu já fiz isso aí com o mingau Agora que eu lembrei Agora que eu lembrei Ah, aprenderam com os erros Aprenderam com os erros É, esses aí tem que fazer Mas tem que mexer as bordas Não, eu tô mexendo Não gosto de mingau, não Tu gosta de mingau? Pô, é mó bom, pô Mingau é mó bom Você não acha, cameraman? Não Eu gosto Tem um gosto estranho de leite É chocolate Que nem aquele povo que come nata Esses negócios assim, sabe? Ah, tipo assim Eu acho que não é Qualquer daquele bagulho lá É... Quichê de nata Eu acho que é quichê Que eles fazem de nata Mano É ruim É ruim Mas, tipo assim Dá pra você comer Quando você tá com muita fome Você come qualquer coisa Até cebola crua Mas, né Tá cebola crua Do que o que ele bate Ó, acho que já tá Já tá? Deixa eu ver Se acha Eu acho que já tá Deixa eu ver se tá na consistência Claro que tá meio empelotado ainda Mas Tá na consistência Do jeito que eu mais ou menos Queria, né Então É basicamente é isso, né Você vem aqui Só a ferve aqui, né Vocês tão vendo que tá com uns negocinho Mas não foi Não era bem isso que eu Eu acho que na câmera Não sei se vai pegar direito, né Mas Ficou bom Desliga Desligou E o que a gente pode fazer A gente vai deixar A gente vai deixar aqui Por enquanto ele esfriar um pouco Porque agora a gente vai voltar pra lá Pra gente fazer Pra terminar de montar O nosso panetone ali Bonitinho Beleza E agora A gente vai voltar Para cá, né Para cá, ó Já separei Já aqui O nosso creme vai tá aqui do lado Aquele creme bonito Que vocês sabem E o que a gente vai fazer agora A gente vai usar Guaraná Tem esse Guaraná aqui, né Que é um Guaraná qualquer, né Você pode usar qualquer tipo de Guaraná 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 A gente vai fazer o que? Como todo mundo sabe, né Como todo mundo sabe Como todo mundo deveria saber, né A gente vai lá E molha A gente vai molhar Cada camadinha aqui A gente vai molhar com um pouco de Guaraná E vai colocar O nosso creme E aí você pode colocar castanha Em cima também Castanha no meio aqui Eu tô falando Então a gente vai colocar aqui Eu tenho que colocar pouco, né Acho que bem pouquinho, né Só dá uma olhadinha Bem de leve Você vem aqui e coloca o que? O creme Bota o cremão aí Bota o cremão aí em cima Vai, vai, vamos ver A cremosa Cremosa A cremosa Bota a cremosa aí pra nós Foi bastante? Foi bastante aí Só pula Aí você dá uma espalhada aí Dá uma espalhadinha E se vocês quiserem Como eu falei É a gosto É a gosto Você pode colocar a castanha Que você quiser Eu venho aqui e coloco só Um pouquinho da castanha A gente não gosta, né Não come nem de sunda É, não come esses bagulho Porque vai esse negócio aqui Eu acho que é uma perca de tempo Mas, né Como a gente falou Gosto não se discute Tem gente que não gosta, né A gente não vai obrigar Aí a gente vem aqui Eu venho e coloco mais um pouco de Guaraná Guaraná E aqui, ó Fazer um chabletinho dele aqui, ó Pra ele chupar Dá aquela chupadona Os caras tão rachando o bico aqui, maluco Não, vocês podem falar, pô Vocês estão quietos demais, maluco Eu sou o único que No vídeo, eu sou o único que fala merda Eu não sei porquê, né Não sei Você acha que eu devo colocar já? Eu acho que eu vou colocar em plus aqui Pode colocar bastante Não, já que vai ser em várias camadas Eu vou colocar um pouco em cada um Aí a gente vem aqui Pega essa outra parte Aqui, deixa aqui E molha com mais Guaraná Assim, ó Uta, mamãe Eu acho que tá gostoso Não, vai ter que tá, né Tipo assim Se não tiver no vídeo, a gente não vai falar Também, né Tá delícia Tá delícia, né Fica tudo bom Fica tudo bom Não, a metade das coisas que a gente faz Fica bom Seja sincero Faz aí, faz aí que fica bom Sem brincadeira Ó, eu vou colocar agora a parte aqui embaixo Na parte de baixo aqui Porque já que a gente vai fechar A gente vem aqui, né Eu acho que a parte de cima é a parte melhor, pô Porque eu não sei Acho que forma essa casquinha que tem Verdade A gente podia fazer isso com chocotone também Você acha que dá certo? Bom, com chocotone eu nunca experimentei Mas com chocotone eu acho que não ia dar muito certo Pra você molhar com Guaraná, provavelmente Ah, faz sentido Eu acho que você só colocando Só o creme Cortando Colocando o creme Ia ficar bom Não sei se ia ficar muito Porque ele, geralmente o panetone normal Aquele que vem com as frutinhas Ele é mais seco do que o chocotone Sim, ele é mais seco do que o chocotone Eu acho que até nem precisaria molhar ele É Tem isso daí também Bom, eu vou ser sincero Não tá mais bonito E o que a gente pode fazer agora aqui? A gente pode colocar um creme aqui Parecendo um hambúrguerzinho Nossa, é verdade, ó Deixa eu mostrar aqui pro meu cara Parece um mini hambúrguer Olha aqui, ó Tá bonito, tá bonita Tá bonita Ah, tem que ser chefe aqui é... Não, é ser chefe Se ficar ruim eu vou jogar lá fora Não vai nada se jogar fora Aí vem aqui, ó Bota uns mertilos Assim, ó Pra picar o negócio Supimpa Supimpa Tá caindo, né? Tá caindo Tá caindo, mas, né? O que a gente não faz pra... Pra cuidar? A gente vê aqui, ó A gente vê isso Ah, é? Por favor, por favor É Agora sim Agora... Ó, ó, ó Tá grudado no dedo Mas beleza Você coloca na geladeira O que eu recomendo? Deixar pelo menos uma hora Uma hora e meia Na geladeira Pra ele dar aquela gelada Boa, assim Que já fica até melhor Do que com o molho Molho quente E vocês sabem, né? Como o YouTube aqui É tudo mais mágico, né? Vai brotar isso aí Nossa aqui Tudo bonitinho Tudo limpo, né? Vocês vão ver Em 3, 2, 1 e... Não falei? Mano, isso aqui é incrível, mano Ó, ó, ó Olha a delícia Olha a delícia Tá geladinho Bonitinho Supimpa Gostoso Como que era? Gosto Todo delicioso Saboroso Como que era? Ó, a gente tava falando aqui na parte do make-off O que que você tava falando pra ser o nome desse aqui em francês? Ah não, sei lá Tipo, eu pensei em bolo de creme, alguma coisa assim Não sei É creme de pacu 2 colheres, agora a gente vai experimentar Daqui a pouco o nosso cameraman vai comer também Agora eu não sei como... Agora como é que a gente vai fazer isso? A gente vai cortar assim, mesmo Ó, ó Vamos ver como ficou por dentro Ah, ficou da hora, pô Tipo, ficou da hora mesmo, vô Agora a gente vai cortar assim Agora... Tudo errado Tudo errado, ó Tudo errado mesmo, né? Eu pego com o martírio Então eu pego com esse aqui, ó Beleza, beleza Aí a gente vai dar o brindão Não, pega um pedacinho menor, né? Sai, sai Pedaço menor Vamos ver se é bom? Meu, esse creme gelado ficou muito bom Mano Caramba, mano Pessoal Oh, a capa... Mano, é pouca... É pouca as coisas que a gente faz E fica muito bom, mano Ficou muito bom Meu, eu quero comprar uma árvore desse treco Eu vou plantar no meu quarto Então, pessoal, tô ficando só por aqui, né? A qualidade da câmera tá um pouco melhor agora também Nesses vídeos aí Porque meu amigo aqui tá me ajudando Então, um salve pra ele aí O Instagram dele vai estar aí na descrição também dele Então, siga ele lá Que tem um asfalto da hora que ele posta às vezes Então, até o próximo vídeo Até o próximo troll Gourmet Tchau Ficou bom mesmo, ficou bom Ficou bom mesmo, ficou bom